Oi meus amores, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de comprinhas, tudo que eu comprei no Black Friday Mas antes de começar, não esquece de curtir esse vídeo que me ajuda muito e inscreve-se no canal E também me segue no meu Insta novo que eu vou colocar aqui embaixo E mais uma coisa, hoje é dia 30 de novembro e eu tô pensando pro mês de dezembro postar um vídeo todos os dias Eu tentei fazer isso, eu acho que um ano atrás, no ano passado, mas eu não consegui Eu acho que eu fiz uns 5 vídeos seguidos e eu parei Mas esse dezembro eu queria muito fazer isso, então me fala nos comentários o que você acha disso, se eu devia fazer mesmo E eu vou contar com o apoio de vocês, de ter vocês aqui curtindo os vídeos, vendo os vídeos, comentando embaixo Porque aí ajuda eu conseguir fazer isso, né? Que é uma coisa bem difícil postar todos os dias Então vamos começar com o vídeo, eu tenho umas coisinhas... Eu fiquei muito decepcionada com as promoções desse ano E eu pesquisei bastante antes também, então eu vi que tinha umas lojas que nem valia a pena E vamos começar com a NYX A NYX não tinha muitas promoções boas e eu acabei comprando duas coisas que nem tava na promoção Eu comprei esse NYX Pore Filler E nisso eu paguei 16 dólares E eu usei hoje pela primeira vez, eu coloquei debaixo da minha maquiagem Porque eu acho que os meus poros são maiores aqui nessa parte do meu rosto Na bochecha, então eu queria testar esse produto Eu coloquei e depois eu coloquei a base por cima E parece que sim, fez uma diferença Então eu vou continuar usando Se vocês quiserem um vídeo sobre esse produto ou uma reseia, coloca nos comentários que eu faço Aí eu comprei esse Tinted Brow Mascara É uma máscara pra sobrancelha E isso já tinha muito tempo que eu tava querendo comprar Eu paguei 9 dólares nisso, então tava mais barato E eu peguei a cor Expresso É assim E basicamente, gente, é uma máscara pra sobrancelha E eu queria esse produto porque eu gosto muito do gel que eu uso da Anastasia Beverly Hills Mas demora mais tempo pra fazer Então eu queria uma máscara pra testar E ver se dá pra usar isso nos dias que eu tô sem tempo Aí com a máscara eu já testei umas duas vezes É só passar assim na sobrancelha Eu gostei do produto, mas eu esperava mais Mas também o problema das minhas sobrancelhas é que eu tenho pouca sobrancelha Então esse produto só vai marcar o que você tem E o gel você tá preenchendo a sobrancelha Isso não vai preencher Mas eu gostei, tipo, realmente ajuda um pouco assim Pra fazer a sobrancelha quando eu tô na correria E a próxima sacola que eu tenho aqui é da Sephora Todo ano é a minha loja preferida pra ir no Black Friday Fora do Black Friday é a minha loja preferida Mas no Black Friday sempre tem uns kits bem legais Quando eu entrei na loja, sei lá, eu fiquei muito decepcionada Normalmente tem uma mesa gigante, várias mesas com vários kits E esse ano tinha três mesas pequenas com quase nada Então eu fiquei meio triste Mas eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei Na verdade foi um kit que eu comprei Todo ano eu compro esse kit da Alterna Hair Care E o nome da linha é Caviar Então nesse kit eu peguei 13 dólares Esse vem com o shampoo, condicionador Como todo ano no kit tem essas duas coisas E esse é diferente porque esse é uma linha de volume Que eu preciso muito nesse cabelo fino meu E esse ano veio com um terceiro produto aqui diferente Que é um spray pra dar volume Assim, deve ser depois de secar o cabelo Você usa no cabelo pra dar um volume Então eu tô muito animada pra usar isso pela primeira vez E eu amo, amo, amo essa marca Pra mim é a melhor marca que tem de cabelo Porque deixa o cabelo super macio Com um brilho maravilhoso Mas também são produtos que não tem parabenos E isso é muito importante pra mim Então eu tô muito feliz que eu pelo menos comprei esse kit aqui Aí na verdade eu não comprei mais nada Eu usei os meus pontos do meu cartão da Sephora Pra pegar uns dois produtos aqui Eu peguei esse produto aqui da Tarte É um gelzinho pra passar no rosto Pra hidratar a pele do rosto Tem um cheiro muito, muito bom E eu amo os produtos da Tarte também Que são produtos sem parabenos Sem essas químicas assim Então eu tô muito animada pra testar isso E a última coisa que eu peguei com os meus pontos Foi dessa marca Murad Professional Eye Lift Firming Treatment Então é pra firmar a pele aqui debaixo dos olhos Que é uma área bem sensível, né? E eu gosto muito de produtos aqui pra essa área dos olhos Então quando eu vi dessa marca que é bem famosa E todo mundo fala bem Eu queria muito pegar pra testar Então isso foi tudo que eu comprei na Sephora Aí essa sacola aqui É uma loja que tem aqui no Canadá Eu acho que não tem nos Estados Unidos Mas é tipo uma Victoria's Secret E só que eu acho que os preços são melhor do que a Victoria's Secret Não é tão caro E sempre tem umas promoções boas Então eu fiquei muito feliz com a promoção dessa loja 50% de desconto em tudo da loja Os sutiãs, calcinha Prei um sutiã novo Olha que sutiã lindo Com renda Esses detalhes aqui, gente Eu amo qualquer coisa com renda E o preço normal é 50 dólares E eu paguei 25 Aí eu comprei umas 3 calcinhas Também tava tudo com 50% de desconto Comprei essa vermelha Essa cinza aqui Essa rosinha aqui Pra combinar com o sutiã É a primeira vez que eu mostro calcinha e sutiã aqui no canal Então tá um pouco estranho pra mim Mas eu sei que eu tenho vários amigos aqui me assistindo Somos mulheres, somos amigas Então eu vou mostrar pra vocês mesmo assim Depois de lavar e colocar eu vou ver se fica legal Mas eu gostei muito das cores e dos modelos Eu tô muito feliz com essa compra Aí eu tenho essa sacola gigante aqui da loja Aritzia Eu amo essa loja, tem muita roupa bonita Gosto muito dessa loja, mas é tudo bem caro Tem as melhores jaquetas de inverno nessa loja E tava 10% no Black Friday de desconto Então eu resolvi pra comprar uma jaqueta nova de inverno Que eu tava precisando muito Marca T&A Ela é bem gigante, bem grossa Ela é bem comprida e eu gosto muito de jaquetas compridas Porque aí aquele vento gelado do inverno não sobe assim pra cima Gosto muito também desse detalhe aqui com esse pelo aqui em volta Essa jaqueta é bem cara Então eu fiquei feliz que eu pelo menos pude pegar com 10% de desconto O preço normal era 375 dólares É uma coisa que eu vou usar durante 6 meses Eu já tô usando muito E essa jaqueta também você pode usar no frio de menos 30 até menos 40 graus Protege do frio Porque se o inverno aqui no Canadá chega nos menos 40 graus E gente, é um sofrimento É um sofrimento Então uma jaqueta boa pra mim é muito importante Super legal essa jaqueta Eu amei Outras coisinhas que eu comprei no Black Friday Eu não vou mostrar nesse vídeo Porque eu comprei a minha árvore de Natal no Black Friday Tava com 50% de desconto também Isso eu vou mostrar em outro vídeo Todas as decorações também eu comprei no Black Friday nas promoções E numa loja que eu comprei coisas pra decorar a árvore de Natal Eu comprei esses elásticos pro cabelo Eu amei a cor Então eu comprei umas 5 gominhas por 3 dólares Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de me dar um like E inscreve-se no canal E um beijo grande pra vocês Tchau